121 escolas do ensino médio, 51 cidades da região. De portas abertas para a comunidade, a Universidade Federal de Uberlândia é palco de visitação e divulgação de cursos para mais de 3 mil alunos que estão no terceiro colegial e querem prestar o SISU. Um tour cheio de descobertas e novidades. Ajuda a gente a selecionar as competências que cada curso exige da gente e também selecionar a questão de cada área que a gente pode aprofundar em determinado assunto e ensinar as nossas dúvidas para que a gente possa não ter uma... criar uma expectativa errada, mas a gente saber o lugar certo. Aqui eu conheci melhor o curso e eu me apaixonei mais mesmo. Na mostra sobre medicina veterinária, estudantes de graduação e recém-formados esclarecem as dúvidas de quem pretende ingressar na área e nem sempre tem conhecimento. Eles chegam aqui e acham que o curso de medicina veterinária são mais ou áreas de pequenos animais ou grandes só. Mas eles não sabem, por exemplo, que o veterinário atua na área de zoonose, saúde pública, na área de controle de qualidade de alimentos. Então são várias áreas e a gente está suprindo essas dúvidas deles e fazendo eles se apaixonarem cada vez mais pelo curso. A Ana Laura ficou surpresa com as diversas áreas de atuação que a profissão oferece. Para mim era só pequeno e grande porte. Agora eu estou sabendo de muita coisa, estou me apaixonando mais ainda pela profissão. Depois de seis anos, o evento Vem Pra Ufo Volta com Força Total. São mais de 70 estandes com informações sobre cursos superiores e também projetos de extensão. Um universo de oportunidades para quem quer fazer e ter uma carreira profissional. Porque agora em dezembro, esses meninos que estão aqui hoje, eles vão estar fazendo a opção deles para o curso no SISU. E é uma... eu não sei se isso vai decidir, mas a universidade está oportunizando mais uma maneira das pessoas tomarem essa decisão da maneira mais consciente possível. Além dos cursos superiores, informações sobre os cursos técnicos oferecidos pela E-SISUFO também são feitas. Nós trouxemos seis cursos da Escola Técnica de Saúde, cinco que necessitam da formação do ensino médio. E estamos com o processo seletivo aberto, edital, as inscrições dentro até 18 de novembro. E um dos cursos que ocorre junto com a formação do ensino médio, numa parceria da universidade com a secretarista dual de educação. Eles fazem o ensino médio ao mesmo tempo que o curso é o técnico em meio ambiente. Isso ocorre no museu, horário noturno. A gente tem o curso técnico em análises clínicas, né? É o pessoal que trabalha nos laboratórios, né? Atuação nos laboratórios de exames. Dois cursos na área de odonto, saúde bucal e o técnico em prótese dentária. E o curso técnico em enfermagem, que com um ano e meio forma auxiliar, com dois anos como técnico em enfermagem. E o curso técnico em controle ambiental, também dessa área de meio ambiente, né? Que são dois cursos. Tatiane é de Ituiutaba. A aluna da Escola Estadual Israel Ribeiro pretende cursar psicologia. Aproveitou o evento para conhecer mais sobre outras áreas e orientar as colegas que têm dúvidas. É, você amplia seus conhecimentos, né? Para saber o que você quer, a formação que você quer fazer, o estudo. Tudo isso é bom.